Nem Preto Nem Branco Poema de Edith Södergrun No portal Um Poema Norte Qual Dia Tradução, Luciano Dutra Nem Preto Nem Branco As marés enchentes Correm Sob as pontes As flores refugiem Na beira das estradas As matas Sussurrando se curvam ao terreno Pra mim já não há mais em cima ou embaixo Nem Preto Nem Branco Desde que vi Uma mulher vestida De branco Nos braços Do meu amado Arigas